Hoje tem! Hoje tem! Meu sapato! Good morning! Alô Brasil! Alô Miami! Alô Rússia! Alô Paris! Alô mundo todo! Alô Boréu! Alô Boréu! Vai começar o baile flag! Vai começar o baile flag! Vai, vai, vai! Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caicola Ai! Me solta, porra! Deixa eu dançar! Deixa eu dançar! Deixa eu dançar! Deixa eu dançar! Ai! Me solta, porra! Deixa eu dançar! Deixa eu dançar! Deixa eu dançar! Deixa eu dançar! Ai! Me solta, porra! Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu desce Aonde tu sobe, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caicola Ah! Me solta, porra! Pode ir lá de dia, de lá de dia, de lá de pessoa Me solta, porra! Pode ir lá de dia, de lá de dia, de lá de dia, de lá de pessoa Me solta, porra! Me solta, porra! pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola Ai, me solta, porra! Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta, porra! Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Como é isso? Ai, me solta, porra! Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola Ai, me solta, porra! Me solta, me solta, me solta, me solta